Bom dia a todos! Hoje eu venho com mais uma simpatia pra nojo e ódio. Geralmente as pessoas só me pedem mais isso, então vamos lá. Aqui eu tenho sete pimentas maragueta, ó. Aqui é o limão, colocar no limão. Vai, ó, fazendo isso, ó. Coloca no limão as pimentas. Aqui eu tenho uma banha de porco. Banha de porco. Uma colher de banha de porco. Não sei porque esse porco só pede magia só pra nojo. Aqui eu tenho o nome da pessoa. Dobra de qualquer jeito e coloca lá dentro. Aqui, ó. Olha como é que fica, ó. Eu tenho que botar a mão, ó. Pra eles azedar, tomar nojo. Não suportar olhar um na cara do outro. Ó como é que fica, ó, assistente, ó. Essa banha de porco. Aí... Coloca enxofre. Uma colher de enxofre. Vou ter que despejar tudo. É pra nojo, ó. Eles nunca mais vão suportar olhar um na cara do outro. Como é que fica? Aqui a relação dele vai azedar. A banha do porco é pra nojo. O enxofre ajuda também a pegar nojo. Olha que meleiro. É assim mesmo. Aí... O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fechar. Vou fechar aqui com a vela, ó. Tem que ter paciência. Tem que ir selando, ó. Tem gente que diz, Ah, Maricão, tu tem paciência. Na vida a gente tem que ter paciência com tudo. Entendeu? Ó. Vai selando, com calma. Ó. Assistente, você é muito estressada. Você tem que ter mais paciência com as coisas. Ó, vai selando, ó. Aí vai pedindo que eixo um do outro, faça essas pessoas, pegar nojo, não suportar olhar um na cara do outro. Isso aqui é pedido de cliente, viu, gente? Eles me pedem, eu faço. Selou aqui. Tá selado, não tá? Tá. Aí você vai no esgoto. Chega lá, sal, no eixo um do outro. E diz assim. Lá no eixo, no eixo um é o anjubá. Salve sua força. Vim aqui pra que me ajude. A fazer essas duas pessoas. Nunca mais se vê. Tomar nojo. Que eles brigam. Que se separem. Aí vai desenmentalizando. E entrega lá o eixo um do outro. Pode jogar no esgoto. Não importa. Não pode deixar fora da água. No esgoto. Te joga com a mão esquerda. Confirma o anjo da guarda e toma um banho no descarrego. E é mais uma simpatia. Na força, deixe um do outro. Saraval banda, salavá que banda. E eu mando um axé pra todo mundo do canal. E um beijo a todos. Mas, salavá. Salam.